Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Isso é médio, é grande! Wow! A gente tem que ver se fosse ele ser tão inteira. Incrível. 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 Ok, confesso que eu fiquei com medo, quando eles se levantaram ali e subiu em cima da mesa. Meu Deus, agora acho que vai ser mais tranquilo. Dois lãs. Dois lãs. Uma garota está na frente e um garoto está dormindo. Muito linda. Uma garota tenta pegar o seu perro. Posso ver? Sim. Que lindo. É uma mulher aqui. Uma mulher. Sim. O que é o seu nome? O nome é Bela. 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 Não, não, não. Ela tem o seu perro. Ok. Bela. Bela. Eu tenho 10 mil ton. 10 mil ton. 10 mil ton. Bela. Bela. Não tem o seu perro. Ela tem o seu perro. Ela tem o seu perro. Ele não gostou de ser acordado, não. E você pode atirar alguma coisa. Sim? Sim, você pode tentar. Ele está tirando um acerto. Essa é a bela que me despediu agora. Bela, bela. Boa garota. Boa garota. Muito linda. Eu achei que ia ser menorzinha, mas... Muito linda. Tchau. Agora a gente vai ver uma tribozinha da Long Neck Garden. Famosa aqui na região. E aí é uma vilazinha. Eu lembro da infância, vendo documentário sobre isso, sempre me impressionou muito. Por isso que eu fiz questão de vir aqui, só para dar uma olhada mesmo. Vamos ver. E aí está etapas. Muito bom. E é isso. Ela está tecendo esses... Escharpes. Muito... Muito bonito. Próxima parada, agora sim. O Dói Sutep. Tempo no alto da montanha. Depois de quarenta minutos subindo a montanha. Chega deu pressão no ouvido aqui. Alto, alto, alto. Acho que aqui deve estar mais de dois mil metros acima do nível do mar. Não é possível. Muito, muito alto mesmo. E agora a gente vai para o Dói Sutep, que é esse tempo mais famoso. Aqui é o de Chiang Mai. Considerado também um dos mais bonitos, mais importantes da Tailândia. E... Ele fica bem no topo da montanha e a gente vai subir aquela escadaria lá. Vamos lá. Um dos caralho grande. Um dos caralhos grande. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos voltar para a cidade, almoçar e visitar mais alguns templos para lá Fazer as últimas imagens aí Até Chiang Mai E aí Olha que legal Nosso hotel disponibiliza para a gente Bikes Então o passeio vai ser de bike até os templos de Chiang Mai De bike na Tailândia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse aqui foi o Wat Prasing É um dos principais templos de Chiang Mai Fica bem no centro da cidade E a construção desse complexo de templos todo tem mais de 700 anos É muito incrível, muito lindo mesmo Né, esposa? É, agora a gente vai pegar a bike e ir para o segundo templo Que também parece que é muito interessante Que também parece que é muito interessante Que é o templo Wat Shedi Luang Vamos lá? Shedi Luang, partiu! Tchau 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 Isso aí Encerrando por hoje os templos Então a gente vai montar de bike pro hotel Dar uma descansadinha Sair para jantar E é isso Amanhã Amanhã vai ter uma surpresa legal Até mais Até o jantar Até amanhã Até amanhã Até amanhã Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Hoje é um dia Um dia legal Um dia especial Um dia de Elefante Um dia De um dia Você tá achando? Um dia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto